Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês, meus queridos, como que faz para você voltar a receber o seu SMS pelo gov.br. A gente vai fazer alguns testes aqui, segue o passo a passo a partir de agora, atualizado, não pelo vídeo, né? Eu vou fazer de uma forma muito simples e muito rápida, esse vídeo é muito rápido, para poder resolver esse problema. Lembrando que o gov.br é um aplicativo que você vai sempre estar utilizando se você está no Brasil, que unificou todas as contas nesse aplicativo, o que facilitou demais. Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você vai ter que abrir as configurações do seu celular. Então, abre a parte de configurações dentro da sua engrenagem. Tem muitas pessoas que não encontram esse ícone. Se você não estiver encontrando, pega seu dedo indicador na tela principal do seu celular, desliza de cima para baixo e aí vai estar aqui, ó. A engrenagem vai estar ou no campo direito ou no campo esquerdo. E com a engrenagem, você vai abrir no mesmo local que eu abri aqui. Ponto importante, ponto de atenção nesse vídeo. Deu certo, galerinha? Não esquece de mim, por favor. Passa aqui, deixa um comentário e fala, opa, deu certo, funcionou. Escreve lá, é rapidinho, não custa nada e vai ajudar demais se eu estou te ajudando aí e se voltar a funcionar, tá bom? Se não funcionar, comenta duas coisas. A marca e o modelo do celular, porque aqui a gente sempre traz tutoriais atualizados para você com base no modelo e na marca do seu celular. Por isso que é importante você se inscrever e também deixar o like. Tá aqui, a gente vai ter que mexer na configuração de dois aplicativos. Primeiro aplicativo, você vai clicar em aplicativos aqui, dentro daquela configuração. Então, ó, tá lá dentro da config, procura aplicativos ou APPS. Então, ó, aplicativos, ele vai baixar todos os aplicativos. Você vai deslizar, geralmente no seu vai estar igual ao meu, ordem alfabética. Você vai lá na letra M, M de Maria, e vai procurar o aplicativo de mensagens, ó. Tá vendo? Mensagens. Esse aplicativo aqui, a gente vai fazer uma configuraçãozinha básica, tá? Detalhe, faz só o que eu fizer e cuidado para não clicar em lugar errado. Porque se você clicar em um lugar errado aqui, você pode apagar todas as mensagens do seu celular, que não é legal. Então, ó, vai clicar em permissões primeiro e vai verificar se todas as permissões estão concedidas. Aqui tá não permitido para câmera, para localização e para microfone. A gente vai clicar em câmera, vai colocar permitir durante o uso do app. Vai clicar em localização, vai permitir durante o uso do app. Vai clicar em microfone e permitir durante o uso do app, beleza? Quando você tem todas as permissões concedidas, ok. A partir de permissão, você não precisa se preocupar mais. Agora, a gente vai liberar o cachê do aplicativo. Você vai descer um pouquinho, vai clicar em uso e vai clicar em armazenamento. Aqui, muito cuidado e muita atenção. Ele tem duas opções, geralmente, limpar dados e limpar cachê. Se você clicar em limpar dados, que é bem parecido o ícone aqui, você vai apagar todas as suas mensagens. Então, muito cuidado para não clicar nisso. Por isso que a gente fala para não pular o vídeo. Você vai clicar apenas na opção aqui, ó, limpar cachê, que é a memória temporária do seu celular. Clicou nessa opção, ele vai fechar certinho o aplicativo. Aí, a gente vai voltar aqui, vai voltar novamente na parte de aplicativos. Agora, a gente vai subir lá para a letra G, G de gato. Logo próximo, você vai encontrar o aplicativo do gov.br. Você vai clicar na opção desse aplicativo aqui, do gov.br. Você vai descer um pouquinho, vai vir na parte de uso e armazenamento, onde a gente acessou lá naquela anteriormente. Clicou em armazenamento. Agora sim, dentro do gov.br, a gente vai clicar na opção, em vez de limpar cachê, de limpar dados. Ele vai te dar uma notificação de que se você realmente quer apagar os dados dentro do gov.br, você vai colocar em apagar. Quando você faz isso, é como se você estivesse desinstalando o aplicativo, instalando de novo e mudando todas as configurações de permissões do aplicativo. Então, você vai voltar aqui e vai acessar novamente o gov.br. Quando você acessar, ele vai perguntar algumas perguntas internas do Android. Permitir que o gov.br envie notificações? Permitir. Se ele te pedir mais permissões, porque vai depender do modelo de celular, você vai colocando permitir aí, vai até o final e faz o teste. E é para funcionar e liberar o seu gov.br sem nenhum problema. Ponto importante aqui, galerinha. Se caso não der certo, não funcionar, comenta, marque o modelo de celular. E o que você pode fazer? Vá até a sua operadora. Se é Oi, Claro, Tim, Vivo, pergunte se tem algum bloqueio de SMS, porque às vezes você bloqueia o SMS no seu celular e você nem sabe que bloqueou. Então, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Comenta aí se funcionou. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau. Tchau.